O Rio Grande do Sul e sua capital, Porto Alegre, foram atingidos por volumes muito grandes de chuvas. Com um histórico tremendo de depredação ambiental, isso fez com que a água escoasse nos vales centrais, atingindo o Guaíba, o corpo hídrico que banha Porto Alegre, se transformando na maior catástrofe da história na região. Mais de 300 mil pessoas perderam suas casas. Há centenas de mortos, milhares de animais também perderam suas vidas. Dentre tantos atingidos, nos mais de 400 municípios do Estado, estão as comunidades indígenas e quilombolas. Neste esforço, pretendemos fortalecer as comunidades que estão perto da gente, aqui em Porto Alegre. Nos ajude apoiando esta causa. Doe para contribuir na reconstrução da nossa cidade, do nosso Estado, da nossa nova história. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto